A CATEGORIA WELCOME TO MAISTE É o patro-patro Henrique Bonis O primeiro discípulo, Felipe Rufino, equipe Débora do canal A CATEGORIA WELCOME O primeiro seis de ano da Silva Barbosa e equipe Gabriel Batalilha A CATEGORIA WELCOME TO MAISTE E A CATEGORIA WELCOME TO MAISTE A CATEGORIA WELCOME TO MAISTE A CATEGORIA WELCOME TO MAISTE Número 7, Leandro França, equipe Lucas Morales. Número 7, Leandro França, equipe Lucas Morales. Número 7, Leandro França. Número 8, Leandro França, equipe Lucas Morales. Número 7, Leandro França, equipe Lucas Morales. Amor, Amor, Amor Minuto 1 é Vitor, sim. Minuto equipe é Vitor. Vamos! 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 Bom dia, crianças. Estou lá na esquerda com os árbitros. Vamos! 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 Aqui estamos! De frente. Obrigado, Fred. Pode voltar nas rupturas. É a razão de, por favor, dizer se junto é no fundo ou não? Atletas, muito obrigado ao que vocês saem de estudar pela frente do palco, por favor. Categoria. Categoria. Muito mais queira agora no palco, por favor. Em quinto lugar é o atleta Felipe Rufino, equipe Débora Lecabel. Em quarto lugar, Sérgio Peçanha Amaral. Em terceiro lugar, Rafael Guerreira Duval. Terceiro lugar, Guilherme Charles e Monster. Cheio. Em segundo lugar, o atleta Roger Bonis, time Flores. E o campeão da categoria Bodybuilding Master, Mr. Hewler V24, Carlos Henrique Gomes Emelho. Categoria. 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 Obrigado, professor. Categoria. E os atletas juntam mais um pouquinho. Por favor. Categoria. Categoria. O Atleta. Obrigado, atleta. Junta mais um pouquinho, por favor. João Dião que aparece no palco.